A caminhada de conscientização do autismo no Largo da Liberdade foi liderada pelos alunos do 6º Colégio da Polícia Militar do Paraná durante o segundo encontro de famílias e amigos de pessoas com autismo, organizado pelo Instituto Ação Voluntária. Além da caminhada, outras iniciativas marcaram o evento. Nós fizemos a caminhada às 8h30 da manhã, a caminhada da conscientização do autismo e após a caminhada nós teremos então a assinatura de uma carta aberta da entidade após palestra e também nós aproveitamos para convidar as mães para a vacinação. Então nós tivemos o apoio aí da Secretaria de Saúde, também teremos a possibilidade da confecção das carteirinhas do autista aqui no Largo que depois será estendida para os CRAS. Então foi uma ocasião que nós buscamos juntar os serviços para atender a comunidade atípica. Enquanto os pais participavam da caminhada, as crianças desfrutavam de atividades lúdicas em uma sala especialmente preparada englobando exercícios para coordenação motora, tarefas cognitivas e outras práticas, proporcionando um ambiente inclusivo e acolhedor. As crianças que não se adaptam em outros ambientes, as crianças autistas que não se adaptam em outros ambientes aqui a gente traz eles para cá, para a gente trabalhar com eles com atividades diferenciadas. Então nessa sala aqui a gente tem algumas parcerias, por exemplo, uma das parcerias nossa é a Clínica Arco-Íris e eles trouxeram musicalização, trouxeram várias atividades diferenciadas. E temos aqui o Colégio Premém também, que tem os técnicos de enfermagem que estão aqui como voluntários também ajudando. Temos aqui o lanche para as crianças que são as frutas, junto com a nutricionista aqui para fazer esse trabalho de acompanhamento. E essa sala aqui é uma sala de acompanhamento com profissionais, com conhecimento no autismo para que a gente atenda eles quando eles querem ficar, quando eles não querem ficar. Então é uma sala mais de acolhimento mesmo. A Bruna, embora não seja mãe de autista, tem uma filha de 9 anos diagnosticada com TDAH e participou ativamente da ação. Não são só as crianças autistas que estão ganhando visibilidade, não é só o autismo que está sendo acolhido aqui. Então a ONG, a IAV, eles acolhem todos os tipos de crianças e famílias com deficiência, com algum transtorno.